O que tu chama de bronca é minha postura, então me apura O que tu chama de bronca é minha postura, então me apura O que tu chama de bronca é minha postura Ae, o primeiro foi seu aquecimento, esse daqui nem vou levar a sério É parte do treinamento, mas só que eu te explico na sessão É parte do treinamento pra um dia eu chegar no chefão, pode falar? Ae, é tipo na moral, eu chego no chefão, mas eu hoje dou, pique rubal Sabe por que a mulher que deixou explicar, eu tô pique rubal E nem comprei onde você vai ganhar, seu treinamento ninguém quer ver Isso prova que teu imbecil, em questão de treinamento me chama de Flamengo Quando eu batalho eu roubo 45 mil, só fazer uma batalha você netalha É me ter rima e te corta com o sol de navalha Eu sou tipo sante, acendo um farol, a meta é pro que está seando Não se apaixonar em usar o 45 mil, eu arraso multidões Eu batalho porque eu gosto no rindo pra visualizações Eu tô aqui por amor, e se você não tá meu mano, saia daqui por favor Mas seu boné é na fome, então cê é contraditório Aí namorou, e nessa história você se repete Aqui ele fala, eu não quero vizinho Mas daria até o bumbuço pra aparecer na internet Aí eu chego aqui no fim, MC que não tem nada pra falar Fica arrepanando na roupa de outro MC Ô taro, esse é o estudo, tu falou no anjo Mas tu não tá mandando uma rima pro bumbu de conteúdo Mas hoje isso é outra batalha Mano, esquece, sinceramente, teu conteúdo não prevalece A tua ideia rimando não foi de tralha Não fala do meu boné, na próxima vez eu não boto o nome na batalha O que é outra batalha, você é escoito É porque o MC aprende com o próprio erro e também com o erro dos outros Ô taro, olha só, eu chego sem desespero É porque é que eu tô aprendendo com todos os nossos erros Todos os nossos erros, mas é o trabalho Foi um erro que me enfrentar, hoje tu aprende pra caralho Tô te rando, você é o infeliz Tu errou de ter nascido, é um eterno aprendiz Sabe por quê? É o tempo que explica, mas nasceu Sabe o meu que sabe tudo, é aquele que é capaz de aprender O outro, 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 a batalha É bola, passando na batalha, acaba o patozinho Então sem sentir sábio, perante a batida Eu vim com o fundo sábio, me chame de emissida Porra, só pra você ver referência Pra você pegar o mar que não mostrou o pico de emissida Mas é emissida, você é grande Confundindo e sábio, que eu saiba meu pato É meu álbum, meu racismo Agora meu cadeiro vai te dar pra você Essa é a diferença de MC Modinha Porque quer rimar e não traz louvores Confundindo e sabe formar a linha de emissida Pelo visto não é da época dos testemunhos Barulho pra batalha É isso Quem curtiu mais a rima e o freestyle do meu mano MTZN, a minha direita Vamos pro alto e barulho Quem curtiu mais a rima e o freestyle do meu mano PVS, a minha esquerda Vamos pro alto e barulho PVS MTZN PVS Vem